Olá meus amados, hoje é dia 4 de junho e nós estamos aqui para mais um dia do nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando agora o livro das parábolas com o Padre Reginaldo Manzotti. Quantas coisas temos aprendido com esse livro, né? Quanta coisa a gente está desvendando das parábolas. Hoje ele continua dizendo para nós da parábola do Bom Samaritano. O Bom Samaritano é o próprio Jesus que se compadece de nós e não aceita que nenhum dos filhos de Deus seja roubado na esperança, na fé e fique jogado à beira do caminho. Passa e acolhe aqueles que estão precisando de misericórdia. Gosto de pensar que o hospedeiro e a hospedaria são o próprio coração de Jesus, que não se importa se vai receber ou não o que quer, apenas curar e libertar. Então, cabe a nós dizermos, Deus da Consolação, Bom Samaritano, cura minhas feridas, toma-me em teus braços e me leva para a hospedaria do teu coração. Leva-me para que eu possa enfrentar as dificuldades e tenha paz. E que meu coração esteja sempre disponível para o próximo. Transcrevo uma partilha que expressa como a atenção e o acolhimento podem mudar a vida de uma pessoa e levá-la à superação. Eu era usuária de drogas. Desci ao fundo do poço. Perdi tudo o que tinha. Casa, familiares e pior padre. Perdi até meus filhos por causa das idas e voltas no mundo das drogas. Sozinha, não tinha onde morar e acabei na porta de uma igreja, passando frio, fome e sem destino, até que um dia apareceu uma filha de Deus, que se compadeceu do meu estado, acolheu-me, cuidou de mim e me ajudou. No princípio, eu não gostava de ouvir o seu programa, mas como ela ouvia todos os dias, não tinha jeito. Suas palavras foram despertando minha atenção e comecei a perceber que precisava procurar a Deus. Minha vida foi restaurada e apesar da falta que sinto dos meus filhos, estou muito bem. Hoje, agradeço por Deus ter me tirado daquele mundo de trevas e especialmente por ter colocado no meu caminho a pessoa que me acolheu, deu atenção e oportunidade. Jesus nos ensina que a compaixão é um gesto tão profundamente humano quanto divino. Ele nos chama a acolher melhor o caminho da vida eterna, entender seus mandamentos e vivê-los com gestos de solicitude e solidariedade para com as pessoas jogadas à beira do caminho. Deixarmos-nos ser amados pelo bom samaritano e amarmos como o bom samaritano parece ser difícil, mas não é impossível e está ao nosso alcance. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto